Para seguir catimbando, hoje é dia 25 de outubro, domingão, domingão de sol aqui em Gravataí, aqui em Porto Alegre, um dia que eu curti bastante aí com a Laura ao longo do dia, pedalamos lá no Gasome, tomei um torrão, tô vermelho, pra quem me acompanha no Instagram viu lá, postei alguns stories de lá, e hoje tem Atlético Paranaense e Grêmio, Atlético Paranaense, né, e Grêmio na Arena da Baixada, e pelo aquele embrólio todo, que agora a Globo não tem mais os direitos de transmissão de todos os times, eles fazem contrato basicamente com quem eles quiserem, e o Atlético Paranaense simplesmente não tem contrato, e o jogo do Grêmio com o Atlético Paranaense não tem transmissão, não tem, simples assim, não tem onde ver o jogo do Grêmio hoje, em pleno século XXI, 2020, eu tô me sentindo, sei lá, em 2008, quando eu não tinha TV a cabo em casa, eu tinha que procurar link, ou ficar ouvindo o jogo no rádio, quando o jogo era fora de casa, simplesmente bizarro, vamos acompanhar o jogo pelo rádio, a escalação do Grêmio já saiu, com Paulo Vítor Tassiano, Cortes, time totalmente reserva, e mesmo assim o Ferreira, por exemplo, não ganha uma oportunidade, e mesmo assim o jogador Guilherme Azevedo também não ganha muitas oportunidades, então cara, hoje ainda bem até que, olha, tô quase agradecendo que não tem transmissão hoje, porque hoje vai ser sofrido, vai ser sofrido, os gerentes do Grêmio já deram declaração aí nos últimos dias, dizendo que não vai, não vão dar bala pro Brasileirão, não quero nem saber do Brasileirão, e como é que a gente fica, cara, de palhaço todo dia 5 com o Nubank lá pingando a mensalidade, é foda, cara, é foda. Enfim, os parceiros do canal estão aqui embaixo na descrição, eu tô gravando com o celular, porque eu tô sem como transferir os arquivos da GoPro a uma mão, então eu tô fazendo esse vídeo aqui, não sei muito bem como vai ser esse vlog acompanhando o jogo pelo rádio, eu nunca fiz isso aqui no canal, vou tentar trazer o melhor tipo de conteúdo pra vocês, mas enfim, vamos ir vendo aí, tá aí o vídeo de Grêmio Atlético Paranaense, lá em Curitiba, lá na Arena da Baixada, e ao longo do vídeo, eu e vocês vão me descobrindo como que eu vou conseguir trazer o conteúdo e a informação aqui através desse vlog pra vocês. A live tricolor, na semana passada, Grêmio América de Cali foi no meu canal, tá aqui no canal, e hoje, depois desse jogo, apesar da gente não ver, a gente vai comentar em cima do que a gente ouviu, dos lances que saí pela internet, no canal do Duker, e tá aqui embaixo a descrição, tá muito massa as lives, eu gostaria muito que vocês acompanhassem no canal meu, do Mário, da Keck e do Duker, que tá sendo muito a fuder, muito a fuder mesmo, o trampo, o trampo que nós estamos fazendo, e a audiência de vocês, sério, fortalece demais e dá muito gás pro cara continuar gravando o vlog, continuar gravando a live tricolor, e vambora, meu, vambora, vamos descobrir aí como é que eu vou assistir esse jogo aí do rádio, assistir não, né, ouvir, 2020, eu vou ter que ouvir o rádio. Ouvindo a voz aveludada de Márcio Neves nesse jogo, e já tem, o quê? Quase 10 minutos de jogo, e eu vou ver o jogo assim, ó, gurizada, botei aqui a Grêmio Rádio Umbro no YouTube, eles estão lá na Arena da Baixada, porque é só assim, pra conseguir acompanhar o jogo, né, estando no estádio, cara. Ah, eu acho isso muito engraçado, meu, sério, eu acho isso assim, em 2020 o cara tem que passar por isso, é foda, eu tentei até ouvir o jogo na Gaúcha, que eles também estão lá na Arena da Baixada, mas como tá rolando o jogo do Inter, simultaneamente, eles davam mais do Inter do que do Grêmio, então, Grêmio Rádio Umbro aqui, ó, a imagem estática da Arena da Baixada é triste, cara. Acompanhar o Grêmio, no Brasileirão, com esse time, sem transmissão, só no Radinho, cara, é desesperador. Desesperador. Ah, jurei que ia ser um ataque aqui, mas parece que o Paulo Vítor até já salvou uma aqui. Ó, gol na beira do lago, eles 1, Flamengo 0. Sendo bem sério com vocês, gurizada, eu sou contra esse tipo de coisa de TVs clandestinas, aquelas que tem todos os canais numa só, aquela coisa, sabe? Tipo, sem CNET, claro, Sky, esses bagulhos, eu sou totalmente contra. Mas eu nunca tinha vivido isso, cara, de simplesmente o jogo do Grêmio não ser transmitido em lugar nenhum. Aí, como é que nós estamos fazendo agora? Os guris acabaram de me mandar um link, tal de Futmax. Eu vi vocês comentando muito na live, e também até nas minhas redes sociais, quando eu mencionei que o jogo não teria transmissão. Achei esse lance do Futmax aí, ó, aos quase 20 minutos do jogo, e, cara, desculpa aí, NET, desculpa essa pirataria, só que, cara, o que é que eu vou fazer? Tem que ver o jogo! Vou ver o jogo! Tá chegando na reta final aqui do primeiro tempo, quase 40 minutos já, e, cara, eu vou continuar batendo nessa tecla, eu acho que o vídeo todo, meu, porque é muito estranho, na minha opinião, assistir um jogo assim que, sei lá, eu não tô conseguindo me concentrar no jogo, parece que não é um jogo de verdade, sabe? Parece que, sei lá, um amistoso, alguma coisa assim, parece que não tem aquela importância de um campeonato como o campeonato... Ó, o Grêmio atacando! Puta aqui, pariu! Tirou a defesa! Acho que foi a primeira vez que o Grêmio chegou no ataque. O Isaac até tava impedido no lance que ele ia fazer o gol, mas tava meio impedido, inclusive. E é isso, cara, eu tô achando estranho demais, assim, não tô conseguindo me concentrar no jogo, daí fica aparecendo esses negócios aqui na tela, dizendo que teve uns acidentes, uns negócios nada a ver, tá ligado? O Grêmio todo com o time em reserva, poupando, porque quinta-feira a gente pega o Juventude pela Copa do Brasil. Sei lá, garota, tá estranho demais isso, meu. Vai ser o vlog mais aleatório da história do canal, disparado, tá ligado? Eu e o Futmax, ó, vou botar isso aqui na thumbnail. Tirar até uma foto aqui, ó. Que bobagem. As costas do Orihuela. O cara ainda me acha um chute na gaveta. Ah, o Tonhão tomou um drible, assim, olha. 1x0 no último minuto do primeiro tempo. É isso, gurizada, fim de primeiro tempo e o clima de velório em todos os jogos do Grêmio, no Brasileirão, principalmente fora de casa, é sempre o mesmo, né? No intervalo é sempre, é sempre isso. O cara não consegue criar expectativa pré-jogo, no intervalo já tá tomando gol. E no final do jogo é aquela coisa de sempre. Principalmente quando os jogos, as lives estão no canal do Duker, o Grêmio sempre tem um jogo muito bizarro. E aí está sendo mais bizarro dos bizarro dos bizarro. O supra-sumo da bizarriça é esse jogo hoje. Que o Grêmio conseguiu agora tomar um gol de um lançamento do goleiro, do zagueiro. O cara só matou no peito, driblou o Tonhão, assim, de uma forma, assim, ó, como se passasse por um cone e fez o gol, tá ligado? E um lance antes do Isaac, que recebeu um cruzamento, é foda usar esse adjetivo, né? Mas um cruzamento perfeito do Luiz Fernando. E o Isaac até bateu bem na bola, só que a bola deu uma quicada antes, né? Lembrando que lá na Arena, a Baixada é Gramado Sintética, a bola dá uma quicada e o Isaac... E mesmo assim consegue acertar um bonito chute, mas a bola passa pra fora. É isso, cara. 1x0, o empate hoje eu vou pra guete, assim, porque... do jeito que tá nesse Brasileirão aí, meu. É fazer os 45 pontos e abandonar. Voltou o segundo tempo aqui, ó. E eu sigo no projeto de não tomar cerveja, não beber álcool, já faz... Cara, já vai fazer quase um mês de novo que eu tô sem beber e o meu plano é ficar até o meu aniversário, que é no dia 20 de dezembro. Sem beber. Olha, essa coisa aqui da minha casa me agonia muito. Eu sempre tento ficar, sabe? Aqui, ó. Eu fico tomando uma água tônica, às vezes eu tempero ela com pimenta, com alecrim, com limão. Fica bem bom. Uma boa dica pra quem tá buscando emagrecer, alguma coisa assim. Tomar água tônica sem açúcar com uma frutinha, alguma coisa assim. O gurizada vai me criticar a fundo nos comentários. Mas é isso aí. Essa é a Real Life. E o único alento que a gente tem agora pra esse segundo tempo, já tem cinco minutos do segundo tempo, é o fato do Pepe ter entrado no campo, né? O Pepe tem que ir... Já fez uma jogada, botou no Cortez, o Cortez cruzou, a zaga do Atlético Paranense tirou. Tem que dar a bola no Pepe e ver o que dá pra fazer. Tem que conseguir pelo menos uma vitória hoje. Uma vitória hoje, um empate hoje, aliás. Eu já tô pedindo demais. Pedir pro Grêmio ganhar um jogo. O time reserva é forte caso pelo Brasileirão. Ilusão pura. A torcida... Os jogadores do Grêmio tudo aqui pedindo um pênalti, um suposto pênalti. Essa transmissão aqui, ela não deu o replay do lance, mas foi uma reclamação muito contundente dos jogadores do Grêmio. O juiz tá ouvindo o VAR. E, cara, é possível que seja pênalti. Pela tamanha irritação do Grêmio com a não marcação do árbitro, assim. E essa pressão em cima dele agora pra ouvir o VAR e pra dar o pênalti. Mas eu fico pensando, né, depois daquele tumulto todo que foi quinta-feira pra conseguir acertar um pênalti no jogo contra o Fortaleza também. No ano, né, cinco pênaltis perdidos em nove, se eu não me engano. Posso estar bem enganado, vocês podem me corrigir aqui nos comentários. E a transmissão aqui ainda não deu o replay do lance. A gente não conseguiu ver se realmente foi pênalti ou não. Eu acho que o juiz não vai dar. Não vai dar o pênalti. E olha, eu não sei se o juiz não vai dar uns amarelinhos aqui pro jogador do Grêmio, não. E agora vai dar a repetição, vamos ver. Nossa, o cara deu um tapa na bola. Mas o jeito que tá é melhor no escanteiozinho, né. Não é que o escanteiozinho... Olha um golzinho de cabeça, assim, do... Do Tonhão... Sei lá. David Brás. Botou na área. Nossa, o Tonhão ia subir nela. Sobrou pro Lucas Silva. Luiz Fernando cruzou. Gol! Gol! Gol contra o do Thiago Heleno. Caralho, meu! E vamos ver se eu tá impedido. Não tá, hein. E vamos ver no cruzamento. Bateu pro meio da área. O goleiro espalmou. Bateu no Thiago Heleno. É gol. Cara, nunca mais. Nunca mais. Tá lá. Ou a um. O Grêmio virou o jogo. Ferreira. Opa, o Grêmio virou o jogo. Bah, não sei se não tá impedido só. Vamos ver. Bola veio do Paulo Vitor. Eu acho. Eu acho. O Paulo Vitor deu assistência. Cara, eu tô falando que esse jogo é estranho demais. Hoje o Ferreirinha deu só um tapinha. Deu só um cutuque nela. E saiu comemorando. Vai ler. Dois a um pro Grêmio. Não, eu só quero ver se vai estar impedido. Porque parecia estar. Vamos ver. O juiz pediu a bola. E tá apontando o gol. Mas apontou o Vara. Aponta o gol. Aponta o Vara. O juiz é muito confuso, cara. Ele faz assim. Depois faz assim. Ó. Daqui um pouco ele vai botar a mão no ouvido. E tá falando que é gol, ó. Tá falando que é gol. 40... 88? É. 89 agora. 44 do segundo tempo o Grêmio virou o jogo. Ah, cara. Que jogo estranho. Que loucura. Ah, com o Walter em campo também, né? De que jeito. Confira no gol logo. Cara. Tá que pariu. E o juiz aponta o meio. E aponta o Vara. Aponta o meio. Aponta o Vara. Torcida. Torcida. Os jogadores atletas para nem se ir dentro dele. Mas ele vai dar o gol. Ou vai dar o... Gol! Viramos, cara. Vamos ganhar um jogo fora de casa. Quer dizer, peraí. Não quero zicar. Não quero zicar. 2x1 pro Grêmio Ferreira. Passe do Paulo Vitor. Gol do Ferreira. Ali, ó. Mesma linha. Mesma linha. Meus queridos amigos. É com imenso prazer que vos digo que o Grêmio venceu uma partida com time reserva pelo Brasileirão fora de casa. É isso mesmo. Gol contra do Thiago Heleno e gol do Ferreira com assistência do Paulo Vitor. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Mas foi isso que aconteceu. E mais um vlog postado aqui no canal Catibeiro. Aconteceu outra coisa chata no Beira Lago. E o domingo acaba feliz demais com Vitória Tricolor e eles assim. Feito, gurizada. Siga a Lacatimba. Até o próximo vídeo. A gente se vê quinta-feira. Grêmio Juventude. Copa do Brasil. Siga a Lacatimba e até o próximo vídeo.